O programa SENAC de gratuidade abre nesta segunda-feira as inscrições para o curso gratuito de cuidador de idoso na unidade de Sete Lagoas. As aulas estão previstas para começar no dia 24 de abril, de segunda a sexta-feira. A duração média do curso é de três meses. Para participar do programa e se candidatar a uma das 25 vagas oferecidas, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos. As inscrições serão realizadas na sede do SENAC, na rua José Duarte de Paiva, número 775, ao lado do fórum. É necessário apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de endereço. O Câmara Informa volta a qualquer momento.